e mostrando aqui a fachada externa aqui do coliseu um grande hotel aqui que fica aqui na Praia das Pontes no município de Beberibe no estado do Ceará é uma estrutura muito grande, vale a pena você passar aqui férias ou mesmo final de semana como o canal J. Carvalho TV 58 fez agora nesse final de semana lembrando que aqui no coliseu serviu como hospedagem da equipe técnica do programa Sem Limite e também dos personagens que participavam do programa Sem Limite quando eles eram eliminados eles vinham exatamente ficar hospedado aqui nesse hotel então é um hotel de referência para outros estados aqui fora do Ceará exatamente pela estrutura que o hotel possui é um hotel muito conhecido aqui no estado do Ceará e fora do estado do Ceará e que normalmente hospeda personalidades do mundo artista, do mundo político e entre outros autoridades que procuram aqui o coliseu para se hospedarem estou mostrando a parte externa até porque já fiz outros vídeos mostrando lá dentro então o vídeo aqui se resume simplesmente em mostrar a fachada para vocês terem uma ideia da estrutura gigantesca que é esse Kizor acompanhe o vídeo temos aqui a fachada principal que é a entrada para o coliseu Tite Isofd é isso aí mais um registro aqui para quem acompanha o canal J. Carvalho TV 58 estamos aqui numa série de gravações aqui dedicando todos esses vídeos para os nossos seguidores, nossos amigos que acompanham a TV 58 pelo Youtube se você ainda não é inscrito se inscreva, faça seu comentário, deixe seu like compartilha nossos vídeos aí nas redes sociais e vamos crescer juntos esse é o canal que cresce com você a todos mais uma vez nosso muito obrigado e fique todos com Deus e aí 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 e aí